Música Oi gente, tudo beleza com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar os meus 5 batons favoritos que eu sempre estou usando nos vídeos e que vocês sempre me perguntam qual é o nome, da onde é Enfim, eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo hoje, tá? Vou desvendar o mistério Então, é isso, bora começar Eu vou começar por esse daqui, ó, da Felicita Lux E ele é um roxo, ó, bem bonito E sinceramente eu acho que esse daqui é o que faz mais sucesso aqui no meu canal, gente Então, é o da Felicita Lux, o Liber 125 Desvendado o mistério Eu vou deixar todas as informações aí na tela pra vocês pra ficar mais fácil, tá bom? Então, não se preocupe O próximo também é da Felicita Lux Eu adoro essa marca de batons porque os batons são de ótima qualidade E é esse daqui, ó, laranjinha Laranjinha não, né? Laranjão É que no vídeo eu acho que tá aparecendo... Parece até o que eu tô na boca, mas não é É um bem chegueizão Bem chegueizão E ele é o Belíssima 77 Da Felicita Lux Tem o da Nina Secrets É... com a T-Blogs Que também é um laranja Mas esse laranja é um laranja mais... Como eu posso dizer... explicar? É mais claro Não é tão cheguei Entendeu? Ó, ele é assim Bem bonito também E a embalagem também é maravilhosa, né, gente? Olha isso Tirando esse... Esse rachado que tem aqui, né? Porque só que deixa cair no chão Mas, enfim, ele é assim, ó Super lindo E tem um espelhinho Bom Também tem esse daqui, ó Da MAC E, gente Os produtos da MAC São muito caros, né? Muito caros mesmo Mas, vale a pena comprar de vez em quando, gente Porque são de ótima qualidade Então Vale a pena Entendeu? Então, eu tenho esse daqui da MAC Que é um rosinha clarinho, ó Super bonitinho Bem meigo Eu amo esse batom Quando eu quero ficar mais meiga E ele é o Rai, 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 Rai Entendeu? Então, gente Não sei ler isso, não Então, vou deixar aí na tela pra vocês, tá? Não se preocupem E também Esse daqui da MAC, ó Que a embalagem dele é maravilhosa Eu já me apaixonei pela embalagem, sabe? E, gente É muito linda a embalagem Olha isso É um roxo espelhado É maravilhosa E ele é um nude Meio amarronzado É um nude Mas também não é um marrom É o que eu tô na boca, ó Ele é muito lindo, gente Eu amo 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 esse batom E ele é o Mate Please Please me Please me Esse eu sei ler E muito lindo Eu adorei Maravilhoso O último, gente Que não deixa de ser o Mais importante Mais importante Que não deixa de ser importante Eu não sei onde ele tá Sumiu Assim da minha vida Hoje que tava programado pra Gravar esse vídeo Ele resolveu sumir Ele desaparecer Tava com vergonha Entendeu? Então Eu vou deixar uma imagem dele Por aí na tela pra vocês Mas ele é um vinho E também é da Felicitar Lux Então É isso, gente É o vinho Bom, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que eu tenha Desvendado Mistério Não bem um mistério, né, gente Mas espero que eu tenha tirado Dúvidas Dos batons que eu uso E é isso É Curte Comenta Se inscreve Compartilha Com todos os seus amigos Um beijão pra todos vocês E bye bye Tchau